Bom meus parceiros, eu tô voltando com os vídeos no YouTube Rapaziada, eu sei que eu tava meio sumido Já não tava com aquelas coisas Mas aconteceram umas coisas aí que me deixaram bem chateados Até mesmo impossibilitado de gravar vídeo pra vocês Pra quem me acompanha lá no Instagram, rapaziada Tá aparecendo aqui na tela Expliquei que eu sofri um acidente, tá ligado? Vou deixar aparecendo aqui no cantinho Infelizmente, tá ligado? A moto não zoou, quem se machucou mais foi eu Isso daí, tá ligado? Veio pra fazer eu pensar, mudar certas atitudes Até mesmo evoluir na vida Além disso, a gente conseguiu fazer bastante coisa, rapaziada A gente fez bastante modificações na fan Graças a Deus, tivemos mais uma conquista, tá ligado? Se você não acompanha lá no Insta, você não é perdido Calma que eu vou te mostrar essa nova conquista aqui logo mais Além disso, rapaziada A Mobi já tá quase de volta Mas e aí, Natan? Você já tá falando de uma cota? Rapaziada, agora é de verdade Tô mexendo na Mobi Vou mandar ela embora Não sei ainda se vai ser numa ação Ou mesmo se eu vou vender Porque, rapaziada, tem outros planos Lógico que vai vir outra Mobi Tem outros planos, certo? Porque, rapaziada, eu quero que Do mesmo jeito que ela mudou a minha vida Eu quero mudar de vocês Então, meus parceiros Se vocês curtem meus vídeos Fiquem atentos aqui no canal, certo? Toda quarta-feira ao meio-dia E é isso, muito obrigado a cada um que me acompanha Independente se é da Mobi, da moto, da bike Enfim Ou se é porque só gosta de ver os vídeos Muito obrigado mesmo, tá ligado? Não me deixem Porque eu garanto pra vocês Que tá vendo os conteúdos diferenciados, hein? Espero vocês aqui Quarta-feira Ao meio-dia no canal, hein? E é isso Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau